Começou junho, galera! E além de ser o mês que marca a metade do ano de 2017, é também o mês dos namorados, o mês das festas de São João e o mês da E3. E pra saber tudo sobre E3, você já sabe, né? É só ficar ligado todos os dias aqui no Checkpoint, que é o seu noticiário aqui do TecMundo Games. E vamos começar falando daquilo que vocês querem, né? Vocês não querem jogo novo? Então vamos começar falando de jogo novo. Um novo game da série Tropical foi anunciado hoje pela... Calypso! Mídia! A desenvolvedora publicou esse teaser aí apenas pra informar que Tropical 6 está em desenvolvimento pra PS4, Xbox One e PC. Sem mais detalhes, por enquanto. Quem também tá preparando mais outro game é a People Can Fly, que já fez parte da EPC e que produziu Gears of War Judgment e que também fez Bulletstorm, que eu acho bem ruim, né? Mas tem gente que ama. O projeto ainda tá em estágio inicial de produção, mas a gente já sabe que ele vai ser publicado pela Square Enix e que é um AAA. A Ubisoft também aproveitou a onda da pré-E3 pra dizer que tem uma nova IP pra mostrar durante a sua conferência. A empresa lançou um vídeo falando do seu lineup, incluindo Far Cry 3 e South Park, e no meio cantou a bola de que tem coisa fresquinha chegando por aí. Um questionário do sistema Xbox Live Reward relacionado à E3 deste ano tá botando lenha nos rumores de que a Nintendo vai aproveitar o evento pra anunciar o Super Nintendo Classic Edition. Assim como rolou com o NES Classic, o novo console deve ser uma homenagem ao Super Nintendo original e deve também reunir em um único pacote vários clássicos da plataforma. Nesse questionário, a Microsoft pergunta qual é a novidade que os consumidores mais querem ver na E3. Se seria o famigerado e ainda não anunciado console, ou se seria o Switch, ou o PlayStation 4 Pro, ou o Project Scorpion, ou os jogos que vão ser lançados em um futuro próximo. Outra das questões feitas foi sobre qual das características do Switch são as menos prestigiadas pelos consumidores, o que mostra que a Microsoft tá mesmo de olho na concorrência. O jeito é esperar a E3 pra descobrir se a Nintendo realmente vai corresponder aos rumores e relançar o SNS, que é inclusive o meu console preferido de todos os tempos, gente. Agora notícia triste pra quem sofre com ansiedade, hein? A Monolith, que é a desenvolvedora de Shadow of War, que é a sequência de Shadow of Mordor, anunciou hoje que o lançamento da nova aventura de Talion foi empurrada um pouco mais pra frente. Antes o jogo ia sair no dia 22 de agosto, mas agora vai ficar pro dia 10 de outubro. O estúdio disse que fez isso pra entregar a qualidade que eles desejam, que inclui oferecer um mundo aberto muito maior e um sistema Nemesis mais refinado. E é claro, né, que isso pede mais tempo de desenvolvimento. O gerente de comunidade da Monolith também garantiu que vai ter bastante conteúdo do game na E3. E é aquele velho ditado, né, galera? Melhor game bom mais tarde do que game quebrado mais cedo. Amanhã o Tekken 7 sai no mundo inteiro e o Sarda tá lá fazendo análise do jogo pra trazer pra vocês na semana que vem. A Bandai Namco aproveitou esse momento de comoção geral por causa da saída do jogo e fez um evento em São Paulo juntando uma galera pra sair na mão sem perder a amizade. Sabe como é que é? Pra essa ocasião, ela convidou grandes youtubers pra jogar Tekken e mostrar que o game, além de competitivo, pode também ser muito divertido. Até aí tudo bem. Mas aconteceu que os caras colocaram o Sarda pra enfrentar esse cara aqui. Segundo o Sarda, a história é a seguinte. Ele ganhou uma luta de verdade do Marcos em Budapeste no ano de 1978 e lá em São Paulo ele acabou sendo ameaçado a entregar a luta. Mas eu sei que o Marcos e o Sarda lembram de Budapeste de um jeito bem diferente, né? De qualquer forma, se você quiser assistir a luta completa, e foi de brinks, né, gente? Ela tá aí na descrição. Surgiram hoje alguns indícios de que a Sony pode lançar uma versão dourada do PS4. Uma fotografia publicada por um usuário do Reddit mostra a caixa desse suposto novo modelo que, se realmente for real, deve ser anunciado oficialmente muito em breve. Parece que essa coloração aí deve ficar restrita apenas ao modelo Slim com 1TB de armazenamento interno, pelo menos por enquanto. O produto aparentemente já está em algumas lojas da rede americana Target e um usuário que publicou a foto informou que ele fica disponível pra compra já no dia 9 de junho. E pessoal, continuando nossa onda diária de vídeos pré-E3 em que nós damos as nossas apostas pras conferências, hoje tá saindo o vídeo da conferência da EA. Eu mesmo escrevi, então eu gostaria que vocês assistissem lá e dessem a opinião de vocês. Se vocês concordam ou não, se os meus palpites foram bons ou não foram. Hoje também tá saindo o nosso calendário reformulado do mês de junho, que são os 10 jogos mais esperados do mês de junho. Confere lá também que eu ajudei a produzir o vídeo, tá bom? Checkpoint de hoje fica por aqui, mas volta amanhã novíssimo em folha. Grande beijo pra vocês e até lá!